Esse é a metralha dos becos, só manda ela original Resenha só eu e ela, amiga dela e o parceiro Vamos de quatro é pá, um na sala e um no banheiro Vamos de quatro é pá, um na sala e um no banheiro Resenha só eu e ela, amiga dela e o parceiro Vamos de quatro é pá, um na sala e um no banheiro Vamos de quatro é pá, um na sala e um no banheiro Então se liga, menina, no que eu vou te falar Então se liga, menina, no que eu vou te falar Vamos de quatro é pá, só não vale explanar Vamos de quatro é pá, só não vale explanar Então se liga, menina, no que eu vou te falar Vamos de quatro é pá, só não vale explanar Resenha só eu e ela, amiga dela e o parceiro Resenha só eu e ela, amiga dela e o parceiro Vamos de quatro é pá, um na sala e um no banheiro Vamos de quatro é pá, um na sala e um no banheiro Resenha só eu e ela, amiga dela e o parceiro Resenha só eu e ela, amiga dela e o parceiro Vamos de contra é pá, um na sala e um no banheiro Vamos de contra é pá, um na sala e um no banheiro Então se liga, menina, no que eu vou te falar Então se liga, menina, no que eu vou te falar Vamos de contra é pá, só não vale explanar Vamos de contra é pá, só não vale explanar Então se liga, menina, no que eu vou te falar Vamos de contra é pá, só não vale explanar A nova geração, é isso que eu me engano, DJVM